A operação foi realizada na manhã desta sexta-feira pela Delegacia da Mulher com o apoio da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco e Polícia de Santa Catarina. De acordo com o delegado-chefe da 5ª SDP, uma jovem maior de idade foi vítima de estupro na madrugada do dia 1º de maio em Pato Branco, mas os envolvidos residem em Chopinzinho. Uma moça teria sido dopada em um estabelecimento comercial, teriam botado uma droga na sua bebida e posteriormente, sem consciência, acabou sendo estuprada. Hoje, a Polícia Civil, através da 5ª SDP e da Delegacia da Mulher, com o apoio do Canil de Santa Catarina, realizamos essa operação para cumprimento de cinco mandados. Eram mandados de busca e apreensão, quatro em Chopinzinho, um aqui em Pato Branco. E desses mandados conseguimos recolher elementos de prova desse fato. E também uma pessoa foi presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo e outra por posse de drogas para uso pessoal. A polícia investiga se há outras vítimas do mesmo crime em Pato Branco. A delegada, Keila Mafioletti, orienta para que procurem a Delegacia da Mulher ou Ministério Público. É necessário que as vítimas nos procurem, é necessário que elas indiquem alguns elementos de informação, algumas suspeitas, que façam o seu relato, que nos busquem e que nós consigamos apurar quais são os autores desses delitos. A delegada também esclarece as situações que se enquadram no crime de estupro de vulnerável. O vulnerável, nos termos da lei e do entendimento dos tribunais superiores, não só é aquela pessoa menor de 14 anos, mas toda aquela pessoa que não tem o pleno discernimento para decidir a respeito daquela situação, se ela consente ou não com aquela relação sexual, com aquele ato. Então, se ela não tem a plena capacidade para discernir se ela quer ou não participar desse ato, seja através de uma embriaguez em grande quantidade, uma embriaguez completa, seja através da ingestão de substância entorpecente com ou sem o seu consentimento, ou até mesmo outros fatores biológicos que levem a pessoa a não ter a plena capacidade de discernimento para decidir a respeito daquele fato. Então, se ela não tem a plena capacidade de discernimento, não tem a plena capacidade de discernimento para precisar de offered." Obrigado.